Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer o Filmora por patrocinar aqui a gente. Fiquei bem feliz e essa é uma parada que ajuda bastante, então se você puder dar uma moral, agradeço. O Filmora é um programa que é focado basicamente em facilitar o máximo possível que dá dentro de um editor de vídeo. E agora com a versão nova do Filmora 12, ele tem trazido cada vez mais facilidade aí pra você não se perder em um monte de menu e etc. Editar vídeo, principalmente pra quem tá começando, é uma parada difícil pra cacete. E o Filmora tem várias opções pra facilitar a edição de vídeo e ajudar nesse processo. E uma das funções mais top que tem aqui é o retrato com auxílio de ar. E essa função facilita bastante pra fazer edição com tela verde, com fundo transparente e etc. Você simplesmente consegue contornar o rosto de alguém ou algo do tipo. O programa te ajuda a recortar sem ter que ficar cortando frame por frame, que é uma parada muito, muito chata. E outra coisa bem da hora é a opção de mixagem e redução de ruído dentro do próprio programa. Sem ter que ficar usando outros programas pra fazer isso. Com um único programa você já consegue mexer no vídeo e no áudio juntos. Então se tu que tiver querendo mudar ou aprender outro editor de vídeo, baixa o Filmora, testa aí. Tem o link na descrição e você não vai se arrepender. E aí mano, finalmente saiu a temporada 4 Reloaded, né? Que é o meio de temporada aqui no COD. E mano, eu não sei porque eles faziam isso. Adicionaram mais uma 12 automática. Que dá pra... Mano, sério. Absurdo demais. Já tava com a outra 12 que era semi-automática dominando o jogo completamente. Imagina essa daqui agora, né? Tá tendo um evento com o T-Boys também, só que... Pô, não sei porque eles fazem um evento com o T-Boys. E deixam o Homelander e o Black Noir lá pra sair em breve. Devei sair juntos. Só saiu a primeira skin. E tá tendo evento no Airzone. Tá, eu entrei no Airzone e o jogo tava rodando a 30 FPS. Então deixa quieto. Vou ficar aqui pelo multiplayer mesmo. Pegar a 12 nova. E vai destruir essa desgraça de... Pode de uma vez, mano. Onde que os caras tão com a cabeça, mano, pra fazer isso? Cara, não tem como não, mano. Pra desbloquear a 12 nova, eu tenho que fazer desafio. 10 kills mirando. 10 kills sem mirar. 10 kills na cabeça. 10 kills corpo a corpo. Sei lá. E é isso. Eu não acredito que eu vou fazer desafio pra desbloquear uma 12, tá ligado? Vai se ferrar, mano. Vou aproveitar testar o mapa novo aqui. Mas eu acho que seria melhor fazer na Shipment, né? Esse daqui é um mapinha novo. Ele tem bastante água, né? Pelo que eu tinha visto no preview lá. Eu acho que não vai ser difícil de fazer esse desafio, né? O bagulho muito parado. O mapa muito grande isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Tá andando pelos lados errados então, porque esse mapa tá bom pra caralho. Toma, filha da puta. Cala a boca aí, filha da puta. Cala a boca tu, moleque. Cala a boca, chau, rapaz. Do mesmo time, tá? Do mesmo time. Cês são um bote, mano. Moral. Ó, naquela partida eu peguei esses daqui. Ah, mas vai desbloquear bem rápido, na real. Será que alguém vai jogar de 12? Será? O jogo tá destruído simplesmente. Só tem 12, nunca se cacete. Ai, caraca. Mano, não tem um cara jogando... Mano, não tem ninguém jogando contra arma que não seja 12. Nossa senhora. Estragaram o jogo com uma arma. Estragaram o jogo com uma arma, simplesmente. Quebraram o jogo inteiro, velho. Caraca. Na moral. Ai, foi ele, foi ele. Olha ele cedo pra enxergar na deck, na moral. Aí, essa daqui é a 12 nova. O bagulho parece... Faz lembrar uma KSG um pouco a parte de cima dela. É... Mais ou menos, mais ou menos. Cara, isso daqui é uma SMG com bala de 12. Simplesmente. Mil... Mano, não, não, não. Não. Isso não é real, tá ligado? Não é real, ele sozinha de uma parada dessa. Meu Deus, cara. Tipo, beleza. Já teve várias armas muito quebradas no jogo, mas... O que que é isso daqui, velho? Mano. É uma SMG com bala de 12. Tipo, mesmo que eu tô errando os tiros, passa do lado do cara e pega os tiros ainda. Deixa eu recolocar, né? É uma assault com bala de 12, né? Basicamente isso. Mano, dá pra criar uma classe disso daqui. Usar como se fosse uma R. Colocar a parada pra aumentar o... Não precisa aumentar nada nesse daqui. Sinceramente. Só colocar uma... Uma... Um Red Dot, tá ligado? Cara, que bagulho quebrado, velho. Não, não, mano. Por quê? Mano do céu, velho. Não, não, não. Não é possível, cara. Não, não. Não, não. Não, não, hein? Aqui vai ser o nascimento do Coringa na vida real. Mano. Eu não tô acreditando nisso daqui. Nível 2. Não tá com nenhum attachment. Já tá derretendo os caras, simplesmente. Se eu colocar uma mira nela, aí já era. Virou uma assault. Parece aquela outra assault que eles tinham colocado no jogo lá. Colocar um silenciador, tá ligado? Alguma coisa pra ficar comendo uns foguinho na boca da arma e já era. Porque ela faz bastante fumaça, tá ligado? Meu Deus, cara. Eu não sei nem pra que eu tô mirando, tá ligado? Eu só tô mirando só pra não ficar mais feio ainda, velho. Eu não sei nem pra que eu tô mirando. Se não fosse literalmente todo mundo da sala de 12, beleza. Até entenderia o cara jogar assim. Mas... Meu amigo. Eu não sei nem pra que eu tô mirando. Eu não sei nem pra que eu tô mirando. Se isso continuar assim, já era esse jogo. Já era? Simplesmente já era. Esquece, tá ligado? Não tem uma arma mais forte do que isso.